Música Agora aguenta nós, agora aguenta nós Já que deixaram nós soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós Já que deixaram nós soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós O sertanejo é a cara do Brasil Verde, amarelo, branco, azul, anil Pra quem na vida o destino é cantar O nosso som está em todo lugar Quanta pedreira a gente enfrentou Até que um dia Deus abençoou A gente ganha o jogo na garganta E o povo canta quando a gente canta Já que deixaram nós soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós Já que deixaram nós soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós O sertanejo é a cara do Brasil Verde, amarelo, branco, azul, anil Verde, amarelo, branco, azul, anil Pra quem na vida o destino é cantar O nosso som está em todo lugar Quanta pedreira a gente enfrentou Até que um dia Deus abençoa Até que um dia Deus abençoou A gente ganha o jogo na garganta E o povo canta E o povo canta quando a gente canta Já que deixaram nós soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós Já que aguenta nós, agora aguenta nós O sertanejo é a cara do Brasil Verde, amarelo, branco, azul, anil Pra quem na vida o destino é cantar O nosso som está em todo lugar Quanta pedreira a gente enfrentou Até que um dia Deus abençoa A gente ganha o jogo na garganta E o povo canta quando a gente canta Já que deixaram nós soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós Já que deixaram nós soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós Já que deixaram nós soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós Já que deixaram nós soltar a voz Agora a gente a nós, agora a gente a nós